Vanessa quer sustentar Dado Dola Bela com o dinheiro de Marcos Boaz. Eu vou contar aqui o que foi mais ou menos falado no Blows News, na matéria de Matheus Balde, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Vanessa está abrindo um processo contra Marcos Boaz, diz que é um processo milionário onde ela diz que a artista afirma para as pessoas mais próximas, familiares, que terá facilidade em provar que o pai dos seus filhos não apenas teria gerado ônus à sua imagem como artista, mas também o prejudicado em negócio, o vazamento de imagem e detalhes de encontro dela com o ator Dado Dola Bela na imprensa após a suposta contratação de um detetive particular e a interferência dele em questões de trabalho devem ser citadas na ação. Então, o que é que ela quer? Ela quer mostrar que ela não recebeu o que tinha que receber, o que ela tinha direito e os pais são muito preocupados, tanto Zilu quanto Zezé, e ela disse que ela quer receber esse dinheiro, ela vai se afastar, quer levar uma vida mais isolada ao lado do seu companheiro, uma vida com pouquíssimos compromissos, lá na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E aí, o dinheiro que ela vai receber vai dar para os dois viverem. Deixa aí o comentário de vocês.